Bom dia a todos, meu nome é Gisele Lian, sou aluna de graduação física pela UFRJ, faço em ciência científica no CBPF, sou orientada pelo Luiz Mendes e pelo Ronald Scheller e vou falar para vocês sobre o nosso trabalho, sobre detecção, simulação e reconstrução de trajetória de muros usando RP6 e FPGA. Aqui tem um pequeno cenário da apresentação, falarei um pouco sobre muros na introdução, em seguida vou falar sobre FPGA que usei para fazer as contagens dos eventos, em seguida vou falar sobre o detector RPC que usamos no odoscópio, então sobre a reconstrução da trajetória dos muros, a simulação e por fim os próximos passos. Os raios cósmicos são partículas altamente energéticas vindas do espaço que interagem com a nossa atmosfera. Nessa interação, essas partículas decaem em outras, iniciando um processo de produção de partículas em cascata que dá origem a milhares de outras partículas secundárias. Essas partículas geradas, que inicialmente possuem uma energia elevada, podem interagir ou decair, produzindo mais partículas, o que chamamos de chuveiro atmosférico extenso. Dentre as partículas geradas, temos os muros, que possuem aproximadamente 200 vezes a massa do elétron e geralmente são produzidos a vários quilômetros de altitude a partir do decaimento de pinhos carregados. Quando são formados, possuem uma velocidade próxima à velocidade da luz do vácuo e por isso tem seu tempo de vida no sistema de referência da Terra dilatado, permitindo com que sejam detectados ao nível do mar. A FPGA é um circuito integrado de programação posterior à sua fabricação. Ela é responsável pela contagem dos eventos, pelo detecto-RPC e por contar o tempo de detecção. Ela pode ser programada em Verilog ou em VHDL. Utilizamos o compilador Quartos 2 para implementar a lógica digital desenvolvida e utilizamos uma FPGA da tipo Cyclone 2 da Altera numa board de desenvolvimento DEA2. Essa aqui é a área de trabalho do Quartos 2, onde implementamos a lógica na FPGA. E essa aqui é a FPGA. Para visualização dos eventos, usamos um display de sete segmentos e também vamos utilizar os botões da board. Aqui nós temos um diagrama de blocos para exemplificar a lógica implementada na FPGA. Temos oito displays de sete segmentos, onde visualizamos o número de eventos ou o tempo de contagem de detecção. Assim, também temos oito contadores de eventos e oito contadores de tempo. O contador de eventos utiliza uma lógica de coincidência, que é quando registramos um sinal de detecção em cada RPC quase simultaneamente. E os temporizadores, que são os contadores de tempo, que foram programados utilizando um clock de 50 MHz da própria FPGA. Nesses temporizadores, o primeiro, por exemplo, conta os segundos em bits e, quando termina, manda um sinal para o próximo, o de minutos, para que ele comece a sua contagem, zerando o anterior e assim por diante. Esses dados são decodificados pelo multiplexador, programado para transmitir o sinal, decodificando os valores de bits para decimal, para serem visualizados nos displays. Os botões da FPGA foram programados para resetar os valores do display e para selecionar qual quantidade nós queremos ver no display, a contagem dos eventos ou o tempo de detecção. Eu participei da montagem das RPCs. Cada RPC é dividido em 64 pads. Aqui eu soldei os canais de cada pad na eletrônica de aquisição. E aqui eu soldei cada uma das pads de forma individual, na placa resistiva, para poder se conectar à eletrônica de aquisição. A RPC é um detector de placas resistivas dividido em 64 pads de leitura, como eu falei, de forma independente. Esse detector é preenchido por um gás e a detecção se dá pela interação das partículas carregadas que atravessam o detector com esse gás. Temos um efeito avalanche quando a partícula carregada que atravessa o detector ioniza o positivo dele e os elétrons livres e os íons positivos gerados nessa interação ionizam novamente o gás. Dentre os diversos modos de funcionamento do detector, no geral, o sinal de detecção vem da corrente induzida proveniente pelo evento avalanche do gás. Como eu mencionei, essa detecção se dá por coincidência. Por conta das obras que nós tivemos no laboratório e depois da pandemia, eu não consegui implementar a RPC que eu montei, então os dados que eu utilizei na reconstrução nesse projeto foram os dados que foram coletados pelo odoscópio do Projeto Mar. Esse odoscópio consiste em duas RPCs alinhadas verticalmente e temos um evento quando as duas RPCs possuem o sinal de detecção numa curta janela de tempo, que é a nossa detecção por coincidência. Esse é um exemplo de um arquivo gerado para 38 eventos. Cada coluna do arquivo de dados equivale a uma das RPCs, com 64 algarismos, equivalentes a cada uma de suas pads. Quando o algarismo é zero, nada foi detectado. Quando é um, temos um sinal de qual pad recebeu o hit, qual pad foi atravessada por um muro, de acordo com a numeração das pads da RPC. Para reconstruirmos as trajetórias, precisamos obter a forma das distribuições asimutal e zenital. Esses ângulos dependem das coordenadas das pads, assim como a área de detecção e a distância entre as RPCs. Usando geometria, definimos as relações das coordenadas x e y para cada pad aos ângulos zenital e azimutal. Estas são as distribuições de eventos nas duas RPCs. E esses ângulos histogramas para as distribuições zenital e azimutal dos dados que obtivemos nas RPCs no MARTA. Observamos que a distribuição apresenta uma forma discreta, pois aqui consideramos que o muro atravessa apenas os centros das pés. É através da simulação que podemos analisar a reconstrução das distribuições dos dados coletados. Mas como podemos gerar um número dentro de um intervalo que obedeça uma dada função? Usando um número sorteado aleatoriamente de forma homogênea dentro de um intervalo de 0 a 1, podemos sortear um x seguindo essa relação. Seguindo essa lógica, para sortear um certo x dentro de um intervalo que obedeça uma certa distribuição, definimos uma integral total no intervalo de distribuição desejada e uma integral parcial no intervalo que queremos gerar. Assumimos então a seguinte relação para o número aleatório gerado de forma homogênea de 0 a 1. Então, para nossas distribuições de interesse, nós geramos um número aleatório x e y usando o método de geração de números que eu mencionei na RPC de cima. Esse par deve obedecer a distribuição azimutal, que é homogênea, de 0 a 360 graus, e a distribuição zenital que obedece a um cosseno elevado a um certo alfa no intervalo de 0 a 60 graus. Esse alfa depende de diversos fatores, dentre eles a inclinação do detector. Quando os pares x e y são gerados, nós reconstruímos os eventos na RPC de baixo, utilizando as relações geométricas que se tem anteriormente. Aqui estão os histogramas de simulação das distribuições e as suas reconstruções na RPC de baixo para um alfa igual a 2.1. As distribuições reconstruídas têm o mesmo perfil discreto e as distribuições simuladas têm o perfil contínuo. Queremos determinar qual é o alfa para a nossa reconstrução dos dados coletados. Para isso, estamos desenvolvendo um algoritmo baseado em simulação para medí-lo. No entanto, pelos resultados preliminares, podemos afirmar que não será possível medir com precisão o valor de alfa, pois temos um problema de resolução na nossa detecção. Então, possivelmente, teremos que utilizar RPCs com pédios menores, a fim de melhorar a resolução angular da medida. Esse é o meu projeto de ensaço científico e muito obrigada a todos.